Olá, pessoal. Meu nome é Oswaldo Servi, estou atualmente responsável pela gestão da Planejar como diretor executivo e, infelizmente, venho aqui comunicar a vocês uma nova prorrogação do nosso exame para a certificação CFP, de 30 de agosto para 4 de outubro. Sei que essas alterações trazem ansiedade e preocupações e, para nós, também traz um impacto importante, já que o exame de certificação é uma das nossas principais receitas. Mas precisamos atender as orientações das autoridades públicas. E, nesse sentido, dependemos de prédio de universidades para a realização do exame e, portanto, dependemos das definições de volta às aulas para tal. Estamos solicitando às autoridades autorização para essa realização e pedimos a compreensão e tolerância de todos vocês nesse processo, aproveitando esse tempo adicional para estudar um pouco mais. Esperamos que todos fiquem bem, juntamente com seus familiares e pessoas queridas. E temos certeza que, logo, esse momento passará. Obrigado pela atenção e compreensão de todos.